Olá, bom dia para você que acompanha Ouro Fino em Campo, confira alguns dos nossos destaques. Soluções para mastite em gado de leite, os benefícios da IATF na reprodução de animais brangos, entrevista traz o trabalho da Tirol. Se gostar de algum assunto, comente nas redes sociais usando a hashtag Ouro Fino em Campo. A gente abre essa edição com a Brangos de Uquirir, um dos mais importantes criatórios da raça que fica em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Confira como a propriedade investe na reprodução bovina. São quase 5 mil cabeças de animais brangos. A Brangos de Uquirir é uma das principais formadoras e produtoras da raça no Brasil. Para multiplicar a genética, a cabanha usa há mais de 10 anos a inseminação artificial em tempo fixo. Melhorou bastante o manejo. Em três manejos, você consegue implantar, retirar, inseminar e depois, consequentemente, na aparição, questão de uma semana, 10 dias, a gente tem toda aquela aparição concentrada naqueles dias. Então, facilita, homogeneiza produtos, tudo. É uma ferramenta que a gente tem que usar porque vale a pena mesmo. O protocolo adotado é o da Ouro Fino Saúde Animal. A gente usa o protocolo padrão, que é o protocolo de implantação, retirada e a IATF. A IATF facilita o dia a dia dos funcionários da fazenda. Facilita, porque em três dias a gente faz, a gente bota a bucha, da injeção e insemina. Aí, 48 horas, cada hora. E fica melhor, porque não precisa andar no campo cuidando do cio. Mas o sucesso da técnica está ligado à capacitação da mão de obra. Nesse quesito, a Ouro Fino oferece muito mais que soluções. A gente está sempre fazendo cursos de boas práticas de aplicação, boas práticas de dosificação, manejo, inclusive, com carrapato, que isso influencia bastante na IATF. Então a gente prepara, já faz um preparo antes da IATF, para chegar no dia e os animais estarem limpos. Isso a gente procura fazer, eles oferecem serviço, a gente tem procurado montar, nem que seja uma vez por ano, até para o pessoal vai trocando. A gente precisa estar sempre reciclando os que já estavam e colocando nos mais novos. O produtor de leite enfrenta no dia a dia diversos desafios para garantir uma boa produtividade do rebanho. Um dos problemas mais comuns nas fazendas é a mastite, doença que atinge a glândula mamária da vaca. Lidar com a mastite tem que ser tarefa diária em fazenda leiteira. A doença atinge a glândula mamária da vaca e prejudica a produção. A mastite clínica é aquela que tem sinais visíveis, como grumos no leite e inchaço no úbere. Já a subclínica não é tão fácil de identificar. São necessários exames mais específicos. Os casos mais comuns de mastite são os casos que o produtor tem mais dificuldade de diagnosticar que são as mastites subclínicas. Porque um caso de mastite clínica é decorrência de vários outros casos de mastite subclínica. A gente precisa de auxílios que seriam, por exemplo, uma raquete de CMT, que seria o detergente, para haver a alteração celular do leite. É uma alteração meramente celular, não visível ao olho nulo. Ainda não dá para eliminar de vez a doença, mas o tratamento é indispensável. O momento ideal para fazer isso é no período de secagem, 60 dias antes do parto. O protocolo indicado pela Orofino Saúde Animal funciona assim. Após a desinfecção dos tetos, aplique uma bisnaga de ciprolaque vaca seca e massageie para espalhar o medicamento. Na sequência, aplique o selate, sem massagear. Ele funciona como uma barreira de proteção, evitando novas infecções. Para finalizar e garantir a melhor resposta imunológica do animal, aplique a vacina Mastroplus BR. Esse preparo se dá para ela poder mostrar todo o potencial produtivo que essa vaca tem. Porque se essa vaca entrar com saúde na lactação, nós temos uma previsão melhor, uma prospecção melhor da produção. Quando a vaca tem mastite durante a lactação, também precisa tratar. Nesse caso, deve ser usado o ciprolaque lactação. A fazenda Santa Carla, em Goiás, usa os produtos da Orofino desde 2014 e, com isso, conseguiu manter a mastite controlada no rebanho. De lá para cá, tem usado o ciprolaque vaca lactação para casas de mastite clínica e o ciprolaque vaca seca para secagem. A gente tem conseguido reduzir muito tanto o índice de mastite clínica quanto a CCS do rebanho, que veio de 400 para 200 ou, às vezes, menos de 200 mil. O carrapato tira o sono de muitos produtores. Conheça agora uma solução eficaz e superior para o problema. O pasto é verde e bonito, mas esconde inimigos perigosos da pecuária. Parasitas que prejudicam o desenvolvimento dos bovinos e podem até transmitir doenças. Por isso, em quase todas as fazendas, é preciso aplicar produtos para o controle deste problema. É fundamental que toda fazenda tenha, sim, controle estratégico de parasitas. Isso já é uma coisa natural das propriedades brasileiras, já é cultural. Então, devido ao clima que a gente vive, ao tipo de pastagem que a gente tem, a cada vez mais utilização de animais cruzados no tipo de produção de bovinos, tudo isso aumenta o desafio parasitário, então cada vez torna mais natural que os programas sanitários contra parasitas entrem dentro das fazendas. Mesmo assim, as propriedades muitas vezes não agem da forma correta. Espera um rebanho se infestar de carrapatos, por exemplo, para agir contra o parasita. O que é errado, já que 95% da população dele está no ambiente. Quando você vê o carrapato nos animais, significa que o ambiente já está muito infestado. Então, iniciar um tratamento que é considerado estratégico é começar o tratamento antes do problema aparecer de fato. E o ambiente não é o único problema para o controle do parasita. Existem erros também na escolha e troca de carrapaticidas, na preparação das soluções, aplicação, tratamentos iguais para as diferentes raças e contato dos animais recém-adquiridos com outros da propriedade. Aqui, o médico veterinário indicou o Superion para agir estrategicamente contra os parasitas externos. Ele explica ainda sobre o protocolo mais adequado e dá orientações de aplicação nos horários mais frescos do dia, no dorso do animal. A forma Puron facilita o manejo dos animais. O gado entra no tronco, você contém, jogou e liberou o gato, está feita a aplicação. Fácil demais. O Superion é um produto Puron de fácil aplicação, uma formulação exclusiva do Orofino, que tem uma elevada eficácia. Em um longo período de proteção contra as reinfestações. E o formato do frasco, a alça facilita muito no momento da aplicação. O copo dosador é graduado corretamente para se evitar dosagens menores ou maiores do que as que são necessárias. Com uso correto do Superion, os parasitas estão controlados na fazenda. Aqui na propriedade, além da atenção que nós temos sobre os animais, sobre o índice parasitológico dos animais, a gente escolhe o produto certo para cada época. Então esse é o momento, o momento de fazer o combate do carrapato, para que a gente previna infestações futuras. Apesar de ser mais comum em fazendas leiteiras, a coxidiose também atinge as fazendas de corte. Confira uma solução simples e prática para controlar essa doença que traz grande prejuízo para o produtor. A criação de bezerros é uma das fases de maior atenção para qualquer sistema de produção. Nesse período, os animais correm maior risco de adquirir doenças e infecções. Entre as mais prejudiciais está a coxidiose, mais conhecida como diarreia negra. A coxidiose é causada por um protozoário, a emérea. No caso aqui no Brasil, são duas principais eméreas que causam esse problema. E com isso, o animal ter essa diarreia, ter um problema de hidratação, vindo até a ter problema de mortalidade na propriedade. A fazenda Santa Pilar, em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul, trabalha com cruzamento industrial. Os animais são criados a pasto, o que dificulta o controle de doenças. Esse gado demanda de um protocolo sanitário mais exigente, uma vermifugação com produtos de melhor qualidade, com um calendário mais assíduo, inclusive de vermifugação, tanto das vacas como dos bezerros. Identificar a coxidiose nem sempre é tarefa fácil. Por isso, é preciso observar frequentemente os bezerros para detectar o mais cedo possível qualquer sinal clínico da doença. Como aqui é uma propriedade de corte de muitos animais, tem vários tipos de diarreias. A gente, então, optou para fazer o OPG e detectamos a presença desse protozoário. Então, às vezes, o antibiótico não teria um resultado eficaz para esse protozoário. No caso, a gente optou em utilizar o tototrazoril, que é o isocóx. Aqui foi feito, então, um tratamento preventivo. Sim, aí detectamos dessa forma, né? Vimos que era um problema muito grave na propriedade e aí eu e o proprietário decidimos entrar com o tratamento preventivo, né? Ou seja, então o animal, durante a cura do umbigo, já recebe aí cerca de 12 a 15 ml, dependendo do peso do animal, né? A dose é 3 ml para cada 10 kg de peso vivo. O isocóx ruminantes também pode ser utilizado para tratamento curativo no caso de surtos da diarreia negra. Ele mata o coxídeo em todas as fases, né? Com o isocóx ruminantes, a fazenda Santa Pilar consegue controlar a coxidiose. Basta olhar para o pasto para ver que o rebanho está saudável. Isso. Existe um protocolo sanitário bem rígido na fazenda, com produtos de boa qualidade. Usamos produtos da Orofina, né? Tanto na linha de vermífico, como os antibióticos, a linha completa a gente tem usado da Orofina. Muitas soluções nesse primeiro bloco. Vamos rever e anotar algumas delas. Superion, Ciprolaque, Ciprolaque Vaca Seca, Isocóx ruminantes, linha de reprodução. Consulte sempre o médico veterinário, siga as doses e as recomendações de Bula. Mais informações, acesse ourofinosaudeanimal.com Ou se você quiser saber qual é a revenda mais próxima à sua fazenda, ligue no 0800-941-2000. Hora do intervalo. A seguir tem dica de revenda no Maranhão. Fica aí que eu te espero aqui. O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Orofina Saúde Animal. Reunindo na mesma formulação, dois princípios ativos, a ivermectina e o sulfoxo de albendazol. Único no mercado de endetocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes. Além de controlar bernes e garrapatos, Evol, a marca da evolução dos endetocidas. Leite é bom com tudo Leite com o que quiser Com bolo, cereais e frutas Pão, chocolate e café Leite é bom com tudo Prepare já sua receita A qualquer momento A qualquer hora Beba leite, beba E pra você, leite é bom com o que? O fim da mastite começa aqui Mastifim Tradição e liderança absoluta no mercado Mata bactérias e elimina os grumos Mastifim É proteção e resultado na produção leiteira Mais de 7 milhões e meio de bisnagas vendidas no Brasil desde 2008 É da Ouro Fino O Vos Performa age contra os vermes E auxilia no controle de bernes, moscas dos chifres e carrapatos dos bovinos A base de Eprinomectina O Vos Performa melhora a performance no ganho de peso dos animais na fase de terminação Em dose única e com apenas 8 dias de carência para o abate A solução garante a segurança alimentar E traz mais rentabilidade pra você, produtor Ouro Fino e Campo está de volta Conheça agora o canal Rural Saber Ouro Fino Legal, hein? O Rural Saber é parceiro do Ouro Fino e Campo E além de encontrar materiais que a gente exibe aqui no programa Lá você também encontra muitas outras informações para ficar por dentro do agronegócio Acompanhe agora o trabalho de um importante parceiro do Ouro Fino e Saúde Animal No estado do Maranhão A loja agropecuária Proagro Veja só O goiano Joaquim, conhecido como Reizinho, veio para o Maranhão no final da década de 1990 O motivo foi assumir uma das lojas da Proagro na cidade de Buriticupu, na região central do estado A gente percebeu uma grande necessidade dos produtores, que são pequenos produtores Aqui é uma região de grande área de assentamentos Então a gente enxergou aqui um nicho de mercado que as vezes as grandes lojas não enxergavam A Proagro fortalece cada vez mais a parceria com o homem do campo Antônio é um dos clientes mais antigos Já compra aqui há 18 anos Eles têm um grande controle de qualidade Eles não passam aqui uma coisa ruim para a gente E a gente tem aquela confiança neles aqui Esse outro pecuarista, que também é cliente há bastante tempo Sempre encontra na loja boas soluções e orientações que contribuem para o negócio dele Às vezes não precisa nem você estar Ah, me manda isso Não, ele já está sabendo que faltou Pelo estoque, pelas vendas que ele tem aqui, com o controle de venda dele Ele mesmo é o primeiro a agilizar Tem hora que você recebe medicamento na fazenda sem você comprar Ele percebeu que faltou e ele manda Com tantas soluções para o homem do campo A Orofino Saúde Animal não poderia faltar São inúmeros produtos que fazem sucesso entre os clientes E reforçam a parceria com a loja A Orofino tem os produtos que são fáceis de vender São produtos muito conhecidos no mercado E que os clientes usam, a gente vende com segurança Não tem problema As soluções Orofino disponíveis na Proagro chegam até o homem do campo com rapidez Um dos clientes beneficiados pelo atendimento é o seu Dário Que trabalha com pecuária de corte em Buriticupu O Fino e a Proagro, parceria as duas E o produtor rural também parceiro Então parabéns aqui A gente está junto de pronto atender o cliente Ver o que é a necessidade que ele está precisando Orientando como ele deve fazer o manejo do gado Se ele tem boi de acabamento Qual o produto que ele deve usar O vermífero que ele deve usar de período de ação Se é grande ou pequeno Qual o período que ele vai tirar esse boi As visitas feitas nas fazendas dos clientes da Proagro Também tem o apoio da equipe técnica da Orofino A gente tem um acompanhamento junto com os vendedores na fazenda E faz palestras, dá treinamento Faz treinamento de boas práticas de vacinação Então para buscar um resultado melhor no campo Após o Paro Intervalo A seguir você vai conhecer o trabalho da Tirol Empresa de Laticínio em Santa Catarina A gente volta já já Contra vermes Carrapatos Bernes Moscas dos Chifres Fluatac Duo O Indectocida completo Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro É mais praticidade de manejo para você Fluatac Duo Agora também em galão de 5 litros Superion é a solução da Orofino Saúde Animal Para o controle eficiente de carrapatos Bernes Moscas dos Chifres E tratamento de bicheiras Com formulação pioneira de dois modernos princípios ativos O Fipronil e o Fluazuron O Superion age rápido e por longo período com fácil aplicação Evitando o estresse do animal e facilitando o manejo Quando o problema é grande A solução tem que ser superior Superion Com a Ractopamina da Orofino Seu suíno vai valer mais do que pesa Ractosuin é bom negócio na terminação Possibilita melhor conversão alimentar Mais carne magra e carcaça de qualidade É resultado comprovado E mais valor por quilo de suíno abatido Ractosuin O aditivo nutricional absoluto Ourofino em campo está de volta A Tirol é uma empresa familiar Uma das principais produtoras de leite do Brasil E a gente tem a honra de receber O membro do conselho administrativo da Tirol Rodolfo Wumpf Que está aqui para trazer um pouquinho do histórico da Tirol Que por dia processa 2 milhões de litros de leite É muita coisa Rodolfo Bom dia, prazer recebê-lo aqui Bom dia Tudo é evolução de um trabalho de muitos anos de dedicação A empresa surgiu em Trezitilhas Meio Oeste, Santa Catarina E ela ao longo desse período todo Ela vem se expandindo e ganhando mercado Consolidando o mercado de Santa Catarina Ganhando mercado Consolidando de certa forma o mercado do Paraná também já E agora expandindo um pouco mais aqui para o Sudeste É, bom Eu vivo aqui no Sudeste E sou consumidora do leite da Tirol Bom, e queria saber de você Hoje você é membro do conselho Qual que é a sua história com a Tirol? Bom, a Tirol eu conheço desde Desde a infância Não sou tão velho assim como parece Mas ela foi uma indústria Uma pequena indústria montada lá Com um certo auxílio do governo do Tirol na época E chegou um momento que esse grupo que criou Não sabia mais o que fazer Daí essas duas famílias adquiriram E foi uma jornada Porque até os caminhões eram apedrejados no início E até criar o conceito de que o leite pasteurizado Era um leite mais saudável E que para o produtor ele vender O leite para a empresa E não sair com a carrocinha distribuindo na cidade Também era um ganho de tempo para ele Então tudo isso foi sendo vencido E lógico, como eu disse Com muita dedicação E com muita responsabilidade E muita parceria com o produtor Uma das coisas que Do ponto de qualidade do leite de Tirol Eu acho que é justamente Esse fomento, entre aspas Que a equipe de campo da Tirol faz Com os seus fornecedores A gente tem todo um controle Lá na captação Mas também no momento Que o leite chega na indústria Antes de ele ser destinado Para qualquer Qual o destino que ele vai assumir Ele é testado E aí é tomada a decisão Então eu acho que um dos pontos importantes É justamente Onde nós estamos Se tem um problema Eventualmente a gente critica Que nós pôs Tinha que ser justamente No interior do interior de Santa Catarina Mas em termos de logística Mas por outro lado É lá onde está sendo produzido Um leite Produzido por empresas familiares Vamos dizer assim Que são produtores Pequenos produtores rurais Onde a gente consegue De certa forma Também melhorar a qualidade E influenciar No sistema de produção Rodolfo Pegando o exemplo da Tirol Que é super conhecida E a gente sabe Da qualidade dos produtos E também de sua experiência a campo Principalmente na área de genética Hoje Qual é o segredo Para uma pecuária de leite De sucesso Além de tudo isso Que você comentou Sobre a experiência da Tirol Você tem que ter Você tem que ter Na verdade assim Nós temos que trabalhar A genética Alinhada A capacidade do produtor Em absorver Esse material genético E transformar isso Num produto de boa qualidade Isso vale tanto Para o leite Como para o corte Já já vem aí Nós vamos ter que estar preparado Para as boas práticas De produção Certo Isso vai ser muito mais Do que produzir leite E aí a importância Da interação Na cadeia produtiva Como um todo Do ponto de vista Da genética Nós vamos ter produtores Que você vai ter que colocar Uma vaca Que vai produzir leite a pasta Dezoito quilos Mas se aquele outro Mais tecnificado E a vaca Leiteira Não deixa de ser Talvez uma das Máquinas mais eficientes Que nós temos hoje No mundo Você pode botar Uma vaca De maior capacidade produtiva Tanto em volume Como em composição de leite Que é outra coisa Que a gente não pode perder Quando se fala Em genética Certo Então o nosso desafio Daí como técnico Agora do outro lado Que é justamente Onde o mais milita E o mais trabalho Que a gente tem um laboratório Aqui em Uberaba Que faz toda essa parte De tecnologia De Voltada A seleção genética E disseminação Dessa genética superior A necessidade De você então Ter essa interação E saber Que tipo de genético Se coloca na mão De cada produtor Muito bem Bom Já para encerrar Nossa entrevista Você e a equipe Da Tirol Estiveram exatamente Acompanhando Estiveram aqui Na Orofino Para conhecer todo o trabalho Como é essa parceria Entre Orofino E Tirol hoje? Eu acredito Que esse dia de hoje Ele é um dia Extremamente importante Porque a gente Está conhecendo Eu já tinha tido A oportunidade De conhecer anteriormente Mas conhecendo Um pouco mais Da capacidade Da dimensão Do que é E da qualidade Dos produtos Da Orofino Eu acho que nós Conseguiríamos Porque exatamente A questão da Complementariedade Que eu estava comentando Se nós vamos trabalhar Com boas práticas Nós vamos ter que trabalhar De braço dado Não tem jeito Exatamente Rodolfo Muito obrigada Pela sua presença Adorei conhecer O trabalho E a história Da Tirol E a gente agora Espera que a equipe Do Orofino e Campo Vá até Santa Catarina Isso aí Para mostrar Lá a empresa Como um todo Muito obrigada Mais uma vez Então vou oficializar O convite Ok Então Até a próxima Rodolfo Obrigado Bom Muito obrigada Pela sua companhia Nesse domingo Aproveite o dia Com a família E amanhã Tem mais Orofino e Campo Às 11h30 da manhã E 5h05 da tarde Pelo Horário de Brasília Até lá Tchau, tchau